Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo, hoje eu estou aqui com o meu amigo Lorde S.H.I.E.L.D. Opa! E é isso mano, estou com um calorzinho com força, vamos ver o que vai dar, jogar de tentar trazer um cara lá já no turno 2, para jogar com bastante AP no turno 2 e já tentar matar o inimigo no próprio turno 2 mesmo, vamos ver se vai rolar. Em time dos caras também tem Shellor, mas talvez dê bom hein Vick, o Shellor joga depois do Fekka. Ah sim, só alegria. Rafa grandão, vou fazer a jogada aí para começar o turno com 20 AP, se o El Mago der PA no próximo turno serão 22. Se tudo der certo né, vamos ver. Nessa build aqui o meu Shellor não tem nada de retirada de PA, e está batendo fundo corpo a corpo. O escudo Elizabeth. A outra já veio com o Gob que não é o que dá escudo hein Vick. Ele também já deu favoritismo já, isso não. Ah, mas ele já foi arrebentando o Shellor. Já bateu aí no coitado do Flip, nem pode ouvir, cara é um pouquinho não. Ah, já vi esse, Alfa, em algum lugar. Então galera, a jogadinha para ganhar os AP é essa aqui. Tem que estar de Clepsidra, né. Premonição, Clepsidra. Retorno espontâneo, confusão. E é isso. Aí no próximo turno a gente chegar um APzinho bom. E o nosso Cúmplice aqui, é, se tudo der certo né, o Ilotrop vai trazer um cara nesse portal. E daí no próximo turno eu troco com o Cúmplice, meu Cúmplice vai estar aqui. Na hora que eu ativar essa trap, o inimigo já vai entrar no Telefrag trocando com o Cúmplice. Daí já vou ganhar mais dois AP no começo do meu turno. E é isso que a gente tem para tentar causar o máximo de dano possível aí no nosso adversário. E a jogada de como trazer os caras, a gente usou já naquele vídeo anterior. Vamos ver se vai rolar agora. Tá vendo que não tem bastante pra mim pra usar, o Chalor não vai conseguir isolar ele muito. É isso, vamos ver. Tomara que esse Chalor seja retirado da face. Imagina, nossa esse cara tá maluco. Nossa, mas se ele tiver de... Nossa, como chama, Vicka? Magia? Eu esqueci o nome aqui. O que manda de volta pro início do turno? Tá, tá ligado. Da gente? Não, da gente. Ah, dá pra fazer muralha. Aquela de... Quando você bate, o cara volta uma casa. Variante da... Do Rebobin. Reflexo. Não, não Reflexo também. A outra, Vicka. O cara... O outro Chalor não usou. O cara volta uma casa. Estabilidade não... Percurso temporal? Isso, isso aí também. Essa parada aí mesmo, meu irmão. Ele não tá, né? Por diante. Já veio o Chalor mesmo, velho. O Chalorzão tá com 3.600. Acho que vai morrer, hein, mano? Se elas não tirarem uma carta da manga aí... Eu acho que vai morrer. O que rolou foi que o Hélio entrou no portal ali do... Do FECA, né? Falar pra cima e puxou o Chalor. Tá com a faba de feitiço aqui, me mostrei. Eu só vi que não conseguiu voltar. Tomou-lhe uma martelada. Não, ele tinha me colado no global e deixado muito longe. Vou apanhar bem aqui. Eu acho que não morro, não. Ele tá morrendo também, hein? Acho que morrer sim. Eu peraí, né? Ele fatalmente tá morrendo. 2K? Espero que não. Vamos ver. Eu vou dar a primeira de int no Chalor só pra tirar o... O Marfolis. Aí vocês viram ali 22 APs. Ou foi 20, não cheguei a ver. Mas, mano, é muito dano, bicho. É muito dano, meu chato. Esse Chalor aqui já vai morrendo. Não consegue puxar de volta, será? Não consegue, não. Tem esperança, Brunão. 9 AP. Ah, se você não tem medo de vida. Não. Acho que tem mais. Apesar que ele é full ar, sua resagem é bem alta, né? De retiro que eu disse, acho que vai viver. Você irá viver bem, hein? Vai viver bem, inclusive. Ah, você... Ah, eu vi que o cara da full ar, sua resagem é 45%, meu irmão. Essa é por essa que eu esperava, mas 7 de int é isso, né, irmão? 7 de int. Dá bastante resistência ao ar. Ah, eu vi que o cara da full ar, sua resagem é 45%. Então, é só alegre, Versons, mano. O Lorde Luz está vivo. Peste vai trazer mais inimigos aí pra nossa conta. Ou não, não sei o que o Lorde Luz vai fazer. Mas aí deu bom, hein? Meu amigo, eu só quero me curar. Dá licença. Tem que saber se curar, meu chá. Tá certo? Tá, mãe, do Goblin. Tá puto, Mercon. Olha que coisa traguosa, né? Vamos lá. Por longe. Olha que brisa agora, galera. Fica mostrando quantos AP você, em teoria, gastou no turno anterior até chegar seu turno com o Scheller de novo. Aí tá mostrando ali 27. Já me deu PA de novo. Somando os nossos Telefrags ali, chegamos a 27 APs em algum momento. 26, por aí. Brabo, né? Jogar de Scheller é complexo por causa disso, mano. Você tem que jogar muito rápido. E aí tem algumas jogadas que necessitam um pouco mais de cálculo. Ou de você ficar calculando simetria e tal. E às vezes isso atrapalha. Então você tem que gerir bem o seu tempo quando você tá jogando de Scheller pra... Nesse tipo de turno mais complexo, você ter um pouquinho de tempo extra aí dos turnos que você passou anterior. Se tudo ocorreu bem... É. Se tudo ocorreu bem, você passa um pouquinho mais rápido pra sobrar tempo pro próximo turno. Oxi, isso aqui deve ficar ali pra me dar PA. Por um momento. Ah, meu chá. Você vai... Pra lá, tá tarde, mano. Vou pôr pra lá. Vou pôr pra lá. Pouco, né? o outro não só para garantir alguma coisa vai que esse cara vem pulando aí com essas simetrias ali pelo global que eu acho que vai fazer pelo global não só direto a travessia oi 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 o E agora, o Lorde Luz vai vir com tudo também. Lançou um novo portal, calma, também está com geração ainda. Shiglovers, curou a gente e bateu muito no osa, que isso, que é isso, meu consagrado, que dano é esse? Shiglovers tá de envenenar, ah, ele é inteligente, mano, eu sou errônea. É tá bom também, vai apanhar bem nesse tornoqueiro, eu vou anotar ele, que difícil ele sobreviver. Não trouxe o Cobal pra perto, vai te puxar então. O Cobal dá gravidade ainda, não, não, né? Não, é uma ronca da gravidade. Só alegria, meus amigos, ó, pra quem não manja também, o Cobal preto não dá mais gravidade, o estado de gravidade é feito agora pelo Cobal Castanha, o Cobal de Chocolate. O Cobal dá gravidade. Puxa esse aqui pra cá, puxa esse aqui pra cá, e eu vou dar esse aqui pra aqui já. E eu vou dar uma coisa pra cá. O Cobal, o Cobal vai te ver com o Cobal. E eu vou dar uma base de um, né? E eu vou dar uma base de um, se eu não percebi. Eu quero dar uma base de um, se eu não comecei a essa base de um, se eu não comecei a isso. e é isso meus amigos Schellersão de força estralando o meio encaixando e você gostando aí deixando seu like e seu comentário isso ajuda a gente bastante vai dando uma largada ali lá vem o Hooper tirando os APs ainda foi bom, foi bom chatinha, chatinha é nóis o Flick vai me curar agora o que sabe também e vai bater muito no Super Mag o Flick vai quitando nossa, toma 900 de dano 900 de cura eu já estou praticamente full é isso então é isso rapaziada se você gostou do vídeo vai deixando aí seu like seu comentário se inscreve no canal se não for inscrito valeu pela participação de todo mundo que tem colado aí nos vídeos deixe seu comentário o que mais vocês querem assistir aqui no canal é nóis valeu Vicky valeu é nóis rapaziada valeu falou fumo fumo